É isso aí pessoal, vou mostrar pra vocês um produto que eu comprei agora recentemente A lanterninha E vou mostrar pra vocês aqui O jeito que ela vem Eu já usei, tá? Por isso que ela tá fora E essa lanterna, ela vem dentro de um plástico bolha E acabou já perdendo, né? Quem tem filho sabe como é que é, né? Aí, ela tem três opções de brilho Aqui é o botão power, né? Liga e desliga Ela tem três configurações A primeira é o brilho forte A segunda é mais fraca E o terceiro é o strobo E o quarto desabilita, né? Desliga Então, aqui é o botão power E esse é onde faz o carregamento Ela é resistente à água, né? Então, USB... É, USB tipo C, ó USB-C A entrada, tá? A entrada nova Esse carinha também Ele é abridor de garrafa, tá? Essa parte aqui é abridor de garrafa Ele tem um imã Forte No caso, se você colocar aí uma base de metal Pra usar Só fixar ele Ele fixa muito bem E aqui também pra você usar como chaveiro, né? Você tem a opção de usar como chaveiro também Colocar a mochila, chaveiro Qualquer lugar E ele também tem um... Uma regulagem aqui, tipo... Um pezinho, tá vendo? Pôr em cima da embalagem Pra ficar mais fácil a visualização Então, ó Dependendo de onde você estiver Você consegue Fixar ele aqui também Aqui tá meio desnivelado, tá? Mas numa base Bem nivelada Ele fica muito bacana Ela é bem maleada Você pode virar de todo jeito E é bem forte, viu? Já testei ela, ó Muito forte mesmo Tá? Eu vou até apagar as luzes aqui Pra poder mostrar Como é que fica, ó Vou apagar Ó Eu vou ligar agora Aqui Tá vendo? Desligou Ligou forte, ó Pode ligar a luz, ó Pronto O USB-C que veio é esse daqui, ó Tá? Que ele vai conectado aqui Vai conectado aqui Você pode usar Qualquer carregador Que seja entrada USB Que ele carrega E é isso aí Comprei agora Praticamente não usei muito Mas em breve Eu retorno Pra dar um feedback Pra vocês aí Sobre duração de bateria Quanto tempo dura Se realmente é resistente Aí depois eu venho trazer Mais informações pra vocês Beleza? Se gostou Dá um like Se não for inscrito Se inscreva Compartilha com seus amigos aí E tamo junto Abraço E aí E aí E aí